Agora, Geraldo Luiz apresenta Ultrashow Sidney Oliveira Eu falei, eu falei que a gente ia voltar ao vivo No nosso Ultrashow Sidney Oliveira Noronha Nelson Rubens, Tevito TV Palma, obrigado Alô meu povo, alô Brasil Caravanas ao vivo aqui A essa hora, Geraldo Luiz O programa é gravado Não pode ter caravana uma hora como essa, né? Vem cá, meu câmera Vem cá, meu filho Caravana de Hermelino, Matarazzo Itapencerica da Serra E Itapevi E também desse lado, acho que é o povo de Mauá Boa noite, boa noite Alô Sidinho, boa noite Boa noite, Geraldo Boa noite, plateia Voltamos ao vivo Alô, mulher Gato Aline, boa noite Boa noite, Geraldo Boa noite, plateia Bora, Nilói E atenção porque tem música Com a direção de Elias Abraão E estamos no ar E eu quero antes de mais nada Você, Geraldo Quer dizer que você está os domingos? E também as terças? Sim E você, Geraldo Não deu pra eu assistir domingo agora? Então o próximo Você vai ver o nosso Geraldo Povo Olha, foi demais Teve até homenagem Da banheira do Gugu Tem imagem aí ou não? Todo domingo Todo domingo Pois é Quero convidar vocês Tudo, Geraldo Geraldo, eu estou mal, Geraldo Hã? Eu estou mal Por que você está mal, Sidinho? No domingo eu assisti o Geraldo Povo Você não assistiu? Assisti Ah, bom Mas eu fiquei traumatizado com você na banheira Ah, para Geraldo Povo Eu perdi você na banheira em homenagem ao Gugu Então vocês vão ver hoje só pra falar Que todo domingo ao vivo a partir das 5h30 da tarde até 8h Olha a música, olha a música Vamos correr e cantar Vem pra cantar na corpita Vai entender, vai, Geraldo Povo Muito legal Agora, domingo é o Geraldo Povo Agora é o nosso ultrashow, Sid Oliveira Tem musical Ele que começou a cantar Menino, menino Ele foi o primeiro country do Brasil Vem pra cá cantando Solta o som, meu amigo Donizete Viva Solta o som, DJ Viva Foi num baile em Assunción Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar Sobre o som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Agora! Galopeira Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei E eu quero um gostinho que tá feliz É o lindo! Agora, Geraldo Junto comigo no galopeiro, hein? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento Devagarinho, vai lá Vai sim Tirou Foi num baile em Assunción Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar Sobre o som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Vamos lá, galera! Galopeira Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Tem que ter gogó Tem que ter gogó E quem gostou faz barulho Ao vivo Ao vivo 10 horas 46 minutos Geraldo, meu amigo Meu irmão, tem que ter gogó Tem que ter garganta Calento E talento, é verdade Obrigado, é um prazer estar com você aqui Todo meu Parabéns pelo programa de domingo Ó, top Vai crescer, rapaz O importante é que a RedeTV Corajosamente Tá colocando o que o povo gosta Que é o popular É isso aí Popular, povão Povão Quem manda é o povão Quem manda é o povão Parabéns Parabéns Agora é o seguinte Dona Izete, vamos brincar com o auditório Vamos dar dinheiro pro auditório Vamos dar dinheiro pro auditório Ai Não, esse lado tá desanimado Tá desanimado Gente do céu Eu acho que esse lado tá mais animado Esse lado tá mais animado Vou dar 100 reais 100 reais Mas é o seguinte Eu vou dar 100 reais Pra quem Der um galopeira Vai ter que estar 20 segundos no relógio E vai ter que Mas é verdade Não vem aqui na frente pra passar vergonha Quem tiver garganta boa e topar Fala Geraldo Luiz Dona Izete Eu dou um galopeira E é muito fácil hein Geraldo É muito fácil É só encher o peito de ar e soltar a voz devagarinho 20 segundos de Galopeira E soltando devagarinho É assim ó ó Atenção, cortou, corta a trilha Tem como ligar o violão aqui tá? Liga o violão Aí tá Assim ó Agora Galopeira Relógio na tela Agora é o seguinte A pergunta é Quem que ia passar vergonha? Ela Geraldo Eu tô falando sério Quem tem garganta? Sério né? Vem cá Morena Vem cá Vem cá Vem cá Não, você quer Todo mundo quer Tem garganta? Tenho Vem cá Vamo ver Vem cá Vem cá Vem cá Ó, mais vergonha que o Geraldo passou no domingo ninguém vai passar Pode soltar Que vergonha que eu passei no domingo Ai Põe a banheira Põe a banheira Elias Vai pôr em... Elias Já fiquei sabendo Porque eu tava gravando hoje e não assisti Que a Sônia Abrão Tá Ó, botou aquele negócio na banheira Chega Que ela foi pro domingo só Seu nome? Zélia Zélia, você veio da onde? Itapcirica da Serra Vem cá Vem cá Atenção Ele vai no violão Prepara o relógio Se você... Vinte... Ó, vamo lá Dezoito segundos Aguentar O galopé Você vai ganhar cem reais Dezoito segundos, homizete Fala aqui Hã? É dezoito não? É vinte segundos De dezoito... É igual montar no touro Os oito segundos lá em cima em barretos É... Agora aqui não Aqui é dezoito, tá? Atenção Preparado aí Pera aí Você dá um sinal pra ela? Pera aí Atenção Atenção Galopé 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 Caraca! Elias! Elias Abrão! Tem jeito de dar um replay aí ou não? Tem jeito de voltar a fita? Quer ao vivo, não sei. Caraca, arrebentou! Cem reais. Depois você passa aí pra gente acertar. Mereceu, hein? Essa mereceu. Donizete! Oi, Cidinho! Você tem uma ideia de quantas galopeiras você já fez na sua vida? Olha, rapaz, se eu ganhasse, acho que um real. Cidinho, eu tava rico, Cidinho. Poucas pessoas conseguem fazer galopeira. Você que lá atrás começou, depois o Chororó. Sim, o Chororó. Fera, fera. O Edson. Edson Hudson. Edson Hudson. Só vocês, só. É, mas eu acho que tem mais gente que faz aí pra ele. Mas assim, os raiz mesmo são vocês. Bora cantar até... Ele pode cantar mais um, Elias? E depois, e depois dessa cantoria do meu irmão Donizete, a gente vai apresentar os consultores e o jogo começa... Eu não tô acreditando que... Deu cem reais! Meu Deus do céu! Sai do som que o povo quer música! Ao Vivo Brasil! A casa é Donizete! Essa é boa! Essa é boa! Essa é boa! Essa é boa! Essa é o Geraldo tocou na rádio, hein? Tocou que é verdade! Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando sem sentir Aos poucos tu e acreditando nas promessas que ouvi Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina Explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a brilha do amor e do prazer Eu achei a noite clara na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem laver nada ou direito Solução no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma simples emoção Me diz o que eu faço Com esta solidão Eu tenho que esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É roubar de insistir No meu coração Quero ser a mim Me diz, me diz, me diz O que eu faço O que eu faço O que eu faço Com esta solidão Eu tenho que esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil É roubar de insistir O meu coração Quero ser a mim Cadê as famílias? Uh! Uh! Ao vivo Você virou razão Igual eu nunca vi Era noite, era dia Era tudo maravilha A gente seguia a trilha Do amor e do prazer Eu achei a noite clara Na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem lado errado ou direito Solução no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Que meu amor Pra você foi uma simples curtição Todo mundo Agora Me diz o que eu faço O que eu faço Com esta solidão Eu tenho que esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É roubar de insistir O meu coração Quero ser a mim Me diz Me diz Me diz Me diz O que eu faço Com esta solidão Eu tenho que esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil É roubar de insistir O meu coração Quero ser a mim Me diz Me diz Me diz O que eu faço Com esta solidão Eu tenho que esquecer Briguei com o coração Que coisa Ele faz ao vivo Foi tudo inútil É geral Gente O homem Tá fazendo aqui 10 e 56 Ele tá fazendo No gogó Ao vivo Geraldo Posso mandar um abraço Para uma pessoa especial? Bora que daqui a pouco Você volta Vou começar o jogo Meu amigo Elias Abraão Você sabe que o Elias fez O primeiro videoclipe Da minha vida Foi o Elias que fez Ele fez o videoclipe Todo mundo Até o seu Você tinha quantos anos? Eu deveria ter Acho que uns 13 14 anos Olha só Esse cara que dirige o programa Que eu tenho É que eu falo Eu tenho muita sorte De estar aqui na RTV Um abraço Elias E eu tive muita sorte De já de cara Ter trombado Com essa locomotiva Chamada Elias Abraão Saad O Elias Abraão Olha o Saad O Elias Abraão O Elias Abraão Saad É outro amigo O Elias Abraão Que dirige a irmã dele A Sona Abraão É um cara Que entende de imagem Entende de tudo De televisão O Elias olha Ele fala É aqui é lá E dirigiu você também Também Me dirigiu o primeiro videoclipe O clipe da minha carreira Foi ele que dirigiu É fera E o Elias Abraão Fez um videoclipe De um monte de gente Verdade O Elias Foi gravado em Aguaí Aguaí Isso aí Isso mesmo Foi muito legal Viu Elias Obrigado pelo carinho Um abraço pro Valtão também O Walter Scaramucci também Que é um grande amigo nosso De muitos anos aí Outra fé Outra fé Você volta daqui a pouco Vorta Já já Faz favor aqui Pode trazer Daqui a pouco Aplausos pra Dona Izete Que volta daqui a pouco Seguinte Quero apresentar pra vocês Os nossos consultores Começa agora Bora dar dinheiro Para os nossos consultores Todo mundo com o microfone na mão Eliana Boa noite Microfone pra Eliana Abre, abre Alô Eliana Oi Eita falha no microfone da Eliana Espera um pouquinho Eliana Fala de novo Fala de novo Boa noite Agora sim Tudo bem Eliana Você veio da onde? De Guaianazes Guaianazes É consultora há quanto tempo? Eu já fui consultora há um ano atrás Mas faz uns três meses que eu retornei Maravilha, bem vinda Dilaí, você veio da onde? Boa noite Boa noite, eu vim de Cubatão mas sou do Paraná Da onde? Paraná Mas você vem de Cubatão Cubatão É consultora há quanto tempo? Há seis anos Há seis anos Estou aqui com o Diogo Fala Diogo Olá Geraldo, boa noite, beleza? E aí beleza, você veio da onde? Eu sou de São Paulo, região de Interlagos É consultora há quanto tempo? Seis meses Venho para ganhar dinheiro aqui Vim para ter Pix na conta Opa Gostei Vim para ter Pix na conta Vim para ter Pix na conta E aí Tá na hora Eliane, tudo bem? Tudo bem Você veio da onde? Eu vim de São Paulo, Vila Matiu, de Zona Leste. Muito bem. E é consultora há quanto tempo? Ah, já vai fazer cinco, seis anos já. Desde 2019. Já vende muito. Já vende bastante. Bora brincar pra ganhar dinheiro? Atenção, a primeira rodada é fácil, eu vou começar com você. Diogo, vou começar com você. Rodou na roleta, rodou na roleta, rodou na roleta. Caiu, hein? Celebridades. Celebridades. A pergunta pra você é esta, na tela. Vai. Qual atriz é casada? Tá marcado, cara? Tudo bem. Qual atriz é casada com o ator Lázaro Ramos? A. Eu sei. Cidinho, não pode. A. Cacau Protássio. B. Thaís Araújo. C. Érica Janusa. D. Jennifer Nascimento. Qual atriz é casada com o ator Lázaro Ramos? Tempo. Dez segundos na tela. O Diogo vai explicar, mas Diogo, você tem dez segundos. Fica aí. Qual atriz é casada com o ator Lázaro Ramos? A Cacau, a Thaís Araújo. A Erika Jennifer, resposta. A. B. Thaís Araújo. Está certo disso? Está certo disso? Sim. Posso perguntar de novo? Pode sim. Resposta? Lá. Certa! A. Vem pra cá. Joga o dado, joga o dado, joga o dado. Vai pra cima. Atenção. Capricha. Capricha. Capricha que já tem dinheiro. Vai. Jogou. Vamos ver. Quanto? Interceptos. Boa! Está bom. Roleta agora para você. Eliana, roda. Roda a roleta. Ultra Farma. Ultra Show City Oliveira. Caiu, hein? Celebridade. Está teimosa hoje. Pergunta para você é essa sobre celebridades. Roda. Como é conhecida a vidente Márcia Fernandes? A. A vidente Márcia. Silêncio auditório. Letra B. Márcia médium. C. Márcia sensitiva. Ou D. Márcia Nostradamus. 10 segundos. Como é conhecida a vidente Márcia Fernandes? É fácil, Eliana. É fácil. É fácil. Não erra. Não erra. A Márcia Fernandes é conhecida como... Letra... A. Vidente Márcia. Vidente Márcia. Será? A Márcia é aquela que dá... Ela dá uns esporros, né? Há um câmera aqui, por favor. Câmera 4 aqui. A Márcia é aquela que dá uns esporros no povo, né? Não é? É mesmo? É. Para de fazer essa sozinha, menino! Lá que você é todo, é sombra, é sombra, eu gosto de você! Beto, coloca meio quilo de agrião. Daqui de sarco e oito quilos de vergonha na cara. Na lua cheia você faz! A Márcia... Eu gosto dela. A resposta está... Errada! Qual que é a resposta certa? Márcia é sensitiva. Márcia é sensitiva. Ô, Márcia, eu quero gravar com você, trazer o C no meu domingo, fazer, ler uns baralho. Ô, Márcia, eu leio a mão porque eu fui cigano. É verdade, eu fui cigano, eu leio a mão. Se eu pegar a mão de alguém, eu leio. Tem música de astrologia aí? Eu estou falando sério. Se eu pegar a mão de alguém, eu leio. Leia a minha. Hum? Leia a minha. Música. Música de astrologia. Deixa eu ver. Se entrar a música certa, não tem música de astrologia. Eu leio. Eu fui cigano. Aí, aí, chegou. Entrou, entrou a música. Vamos ver. Me desfia pra você criar vergonha, porque tem dedo com o outro pra homem, tá? Vamos lá, seguinte. Vamos tocar, agora, roda a roleta pra Eliette, vai. Rodando. Eliette, vai cair pra você. Vai cair. Ah, não. O Elia, Elia Sobrão. Vou rodar de novo. Não, não, não pode, não pode, não pode. Elia, uma câmera pra mim. Elia. Vou te ouvir. Só tá caindo em... Celebridade. Em celebridade, Elia. É a de Elia. Ah, eu não. A pergunta de celebridades é esta. Vai, roda. Pergunta. Qual a profissão de Marieta Severo? Opa. A, modelo. B, atriz. C, cantora. T, apresentadora. Dez segundos. Pensa bem. Onze horas da noite. Não desliga a televisão. Gerardo, eu tô com sono. Carma. Não, fica com nós. Fica com nós. Dona Inzete vai cortar. Eu vou dar mais dinheiro pra se alguém tocar galopeira. Já tomei com sem conta na cara. A resposta é qual, Eliette? Letra B, atriz. A resposta está... Certa. Vem, vem, vem. Joga pra cima. Joga com força. Joga, joga, joga. Joga, joga. 400 reais. Roleta agora. Roleta. Roleta agora para o Dilair. Roda, roda. É, roda, roda. Roda, roda. Se cair agora. Onde caiu? Cid e Oliveira Caiu e Cid e Oliveira Você escolhe o que você quiser Esporte Fala bem perdido o microfone Esporte Esporte A pergunta de esporte para o nosso consultor é esta Como é conhecida a Copa São Paulo de Futebol Júnior? A. Copa Júnior B. Taça juvenil C. Tacinha D. Copinha 10 segundos Na tela, vai Tá rolando agora Corinthians ganhou hoje Ah é? Tô Goliada Como é conhecida a Copa São Paulo de Futebol Júnior? Letra de Laí Letra D. Copinha Copinha A resposta está Certo Vem, João Aldado Vem, vem, vem Sonoplastia do nosso Eduardo Jovem Vaca forte Vaca alto Trezentos e cinquenta reais Bom, bom, bom Muito bem Então essa aqui é a primeira rodada ou já foi? Isso Primeira rodada Agora o seguinte É... Oh, Elias, eu fico muito feliz de você, um diretor reconhecido, me trazer também atrações aqui nacionais E também atrações, atrações artísticas internacionais Agora vocês, colunistas, que me gostam de escrever sobre a minha maravilhosa pessoa Só porque eu sou popular e faço uma TV aberta sem ter vergonha do povo Vocês que me escolacham Agora quero ver vocês darem nota Nenhum programa trouxe ele Eu trouxe Por favor, apaga as luzes Apaga a luz do teatro Apaga a luz totalmente Isso Apaga a luz Ai, que medo Apaga a luz do teatro Estou com medo Apaga a luz do teatro Atenção É isso Coloca a música Thriller Por favor, pra mim Atenção Deixa o Duplo procurar lá Morro de inveja Luciano Ruck não traz Mion não traz Faro não traz Eliana não traz Quem mais que não é? É... Patrícia Braverell não traz Mas o Geraldo Luiz traz Ele veio e veio Ai, meu Deus Ah, vai rolando porque ele tava achando a música lá em cima, tá? Isso, tá? Então Mas, Geraldo, o que foi aqui? Desligaram a luz? Não, Karma Você vai saber Achou aí ou não? Atenção Na hora que começar a tocar a música Thriller Acende a luz, ok? Achou, Du? Vai, Du! Cadê a música, Eduardo? Geraldo Hã? Vou dizer que com você sempre acaba a luz Bom, eu fiz propósito Quer ver? Vambina vai fazer Eu não quero saber Também fica Toda a música Claro Tinha Poda a música Legenda Adriana Zanotto 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 E faz isso aí Legenda Adriana Zanotto 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 E a consultora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto